E aí galera, beleza? Eu sou Flávio Rangel, seja muito bem-vindo ao meu canal. Galera, hoje eu tô indo ali mais minha esposa buscar uma lenha, que é pra nós fazer uma fogueira, né? Peguei o jegue emprestado com o meu sogro, é... Jacó, como é o nome do jegue? É Jacó. Chicó. Chicó. Peguei o chicó emprestado com o meu sogro e vamos ali buscar uma lenha que é pra nós fazer a fogueira. Beleza? Então vamos que vamos. Tem uma cancela aqui na frente, agora eu vou pedir pra mulher dirigir a carroça um pouco aqui. Vamos ver se ela vai passar na cancela. É bem apertadinha a cancela. Vou abrir a cancela aqui e vou ver se ela vai passar. Né? Então mais que ela não bata. Pode vir. Eita. Não, minha gente. Tem que a mulher é boa motorista mesmo. Eita. Olha aí. Tô dizendo. Não é fraca não, minha mulher. Eu subi. Deixa eu subir. Parabéns, viu? Não disse mesmo aí. É bom assim que a mulher sabe dirigir também, né? Quer dirigir até aqui. Aí agora a mulher tá dirigindo um pouco. Quer pra mim descansar. Mas ficou aí só. Na manhã do gado. Daqui a pouco, mas chega ali. Dá um talento. É isso aí. Bora, chicô. Bora, chicô. Uhuhu. Minha gente, o chicô é experiente. Bora. Aê, chicô testado. Minha gente, o chicô é 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 o já estou ajeitando a carrada não vou levar muito não que é para não judeuar o reg levar um pouco e é para fazer a fogueira e sobrar lenha para nós cozinhar a comida também não é só para a fogueira não daqui a pouco a carrada está pronta pois é galera já finalizamos aqui a carrada agora é só amarrar e ir para casa dar um nó aqui meio parecido com o do caminhoneiro porque não é de caminhoneiro quando eu sou caminhoneiro escorregando pronto e agora só ir embora agora ficou agora vai aqui agora só fazer a fogueira galera daqui a pouco vou fazer a fogueira mas antes vou ali na roça ver se eu acho algumas espigas de mi para mim poder assar hoje o mi é pequeno mas a vez a gente acha um aqui outro lá eu vou ver se eu encontro algumas espigas de mi para assar hoje no São João tá beleza achar se era bom achar se algumas espigas aqui para eu poder comer é difícil é difícil achar mas a esperança é a última que morre né a vez eu posso achar algum espigas aqui um aqui outro lá né ó rapaz há um espigas aqui não minha gente tá vendo aí ainda bem que eu vim procurar senão eu não ia comer miojo vou botar aqui na bolsa para eu procurar mais muito bem vou ver se eu encontro outro por aí né olha outro aqui mas rapaz ô beleza olha tô com duas aqui não tem encolhar direito a vez a gente passa despercebido né e não vê olha outro aqui de novo olha espia olha que grandeza galera outra aqui de novo olha que tal olha aqui não minha gente eu sabia que essa roça ia dar o que falar vou botar na bolsa para eu procurar mais né olha aí olha as espigas de mim que eu tô achando vou assar para comer no São João hoje ô beleza eu sabia que minha roça ia dar alguma coisa olha o tanto de espiga que eu achei tá vendo aí valeu a pena a minha procura e se brincar tem mais para falar a verdade um milagre aconteceu vou cozinhar e vou assar para comer hoje de noite achei sete espigas ainda olha a minha fogueira galera é linda ou não é chega eu tô emocionado com a fogueira que eu fiz valeu a pena daqui a pouco eu toco fogo nela vou botar esses pozinhos aqui que é para pegar mais no dia vou botar esse topo em cima da fogueira é para ficar bonita vou botar esse topo que é para demorar a queimar vou queimar agora tá certo começar a tocar fogo toca fogo nela cedo agora vai agora sente fé bafendei o rojão agora tá certo É isso aí, irmão! É isso aí, irmão! Estamos aqui comendo um milhozinho. É! E a fogueira ali acesa, olha! Olha lá, a fogueira! É! A fogueira tá bonita! Galera, eu tô dizendo ao meu primo que esse milho é da minha roça, ele tá sem acreditar. Peguei! Ele chegou agora de noite, é da minha roça. Estamos aqui com ele esse milho. É verdade! Olha lá! Ô, filho da porra! E é forte! A porra! Você não tem medo de soltar a bomba, não? Quem? É um homem mesmo! Não tem medo de soltar a bomba, não tem medo de soltar a bomba, não tem medo de soltar a bomba. Deixe seu comentário. E se não for inscrito, não pode não ser inscrito. Beleza, galera! Valeu! Vamos juntos! Até o próximo vídeo! Feliz San Juan! Viva San Juan!